E o experiente velejador Bruno Fontes vai falar sobre a Copa do Mundo de Vela, que está passando por cinco países. Mais uma vez com a gente, Bruno Fontes, que está participando da Copa do Mundo de Vela. São cinco etapas, né Bruno? Cinco etapas. A primeira começou em dezembro na Austrália. Começou em janeiro em Miami. Acabei em quinto lugar. Foi bem bacana. Decidi até o final, mas acabei não conseguindo a medalha. Agora acabei de voltar do campeonato na Espanha, onde foi a terceira etapa. E acabei conquistando a quinta colocação de novo. Estou bem ranqueado, estou entre os cinco. E agora a próxima etapa vai ser na França e no final do ano tem a etapa da China. Estás indo para a França agora, né? Amanhã já estás embarcando. É, amanhã estamos embarcando para a etapa da França. Perto lá da famosa Côte d'Ezur, né? A água de Saint-Tropez. É um lugar bem bacana para velejar. Apesar de não ser alta estação agora, é um lugar frio ainda. Mais frio do que a temperatura que a gente está tendo hoje aqui em Floripa. Venta muito, né? Venta muito. Quando dá um mistral é mais forte que esse nosso vento sul aqui. Chega a rasgar. São todas as etapas que você tem que participar para ranquear. A equipe olímpica brasileira vai toda representada. E hoje eu estou com um ranking bom. É lógico que eu quero chegar ao topo, quero conquistar. Espero que na etapa da França eu consiga um resultado um pouquinho melhor e pelo menos fazer o pódio, medalhar e quem sabe conseguir a medalha porque é o título que eu estou bem perto disso. E trabalhar que está chegando a hora. Quem é que está mais incomodando? Quem é a equipe aí no mundo que mais incomoda? Ah, cara. A vela é um esporte, apesar do Brasil ser muito forte, mas é pouco difundido. Em outros esportes, acho que tu conhece bem outros países. A Nova Zelândia tem mais barco do que habitante. A Holanda, a Alemanha, apesar de ser um país que é um lugar muito frio, são grandes velejadores. Os Estados Unidos tem uma equipe muito forte. A Austrália e a Inglaterra são os dois melhores times. Quer dizer, a gente tem uma equipe boa, mas tem outros países que também tem equipes muito fortes. E as Olimpíadas? Vamos ter chance de algumas medalhas? Ah, com certeza. Eu espero que a gente consiga medalhar em todas as categorias. Primeiro que a gente tenha uma equipe renovada e equipe forte. Segundo, porque quem é do mar e pratica o esporte no mar sabe que o conhecimento do local é muito importante. A Baía de Guanabara é um dos locais mais difíceis para velejar no mundo, porque tem muito problema de corrente, de maré. O vento é muito específico, quer dizer, tem que ter uma aclimatação muito pontual lá. A gente está com uma equipe forte. O único problema é que tem uma renovação da própria confederação, que a gente vem com um problema de intervenções, sem ajuda financeira ideal. E é mais um ano que a gente está passando com pouco apoio, mas um apoio pontual do Comitê Olímpico. Mesmo ganhando um monte de medalha aí, com um histórico maravilhoso, quer dizer que retrocedeu. O pessoal parou de incentivar e de ajudar. É, a nível de confederação a gente está em um momento bem conturbado, mas a nível pessoal eu estou bem contente que eu tenho apoio da Unimed, da Agido Brasil, que eu estou conseguindo suprir essa falta de apoio do Comitê Olímpico, da confederação. Mas cada um tem o seu objetivo, o seu sonho, o batalho meu, e graças a Deus tem apoiadores que me proporcionam isso. Bruno, o teu treinamento é diário? Dedica quantas horas por dia para chegar ao patamar que tu já chegasse? Depende da época de competição, em média a gente tem um dia de descanso por semana, normalmente é um sábado ou domingo. Depende muito da natureza, se tem vento naquela semana, se não tem, quando é um vento forte, é um treino um pouco não tão longo, porque exige muito mais do físico. Mas em média de duas a três horas e meia dentro da água, dependendo da condição do vento. Mas a parte matutina, que é onde eu faço a preparação física, são duas horas. Mas no dia inteiro vai umas seis, sete horas, até arrumar barco, quebrar barco. Trabalhar todo o equipamento é um pouquinho complicado, tem que alinhar tudo, mas é um dia bem cansativo também. Bruno, e a participação na Espanha? Foi bem bacana, a palma de maior com o campeonato lá, que é o troféu Princesa Sofia. Para quem não sabe, a família real espanhola é uma família de velejadores, então o nome da regata é o nome da Rainha Sofia. É a principal, digamos, regata do ano, são mais de 1.500 velejadores, divididos em diversas classes olímpicas e paralímpicas também, porque a gente tem velejadores paralímpicos. É um campeonato de uma semana e foi bem bacana para mim, eu comecei não tão bem, vim dia a dia progredindo. Fui para a última regata, na segunda colocação, brigando o pódio. Tive um probleminha com o juiz, que me deu uma punição bem no final da regata, onde eu venho ganhando a regata. E aí acabei na quinta colocação, mas foi um evento bem bacana. O Brasil teve a Fernanda Oliveira como campeã na classe 470, o Bimba também na prancha vela ficou em quinto, eu fiquei em quinto. A Martini Grael ficou na sexta posição, quer dizer, o Brasil ficou bem representado em quatro finais da vela. Foi uma semana de bastante vento, um pouquinho frio, mas sempre com sol, mas foi um campeonato bem desgastante. Amigo, só tenho a te parabenizar e que alcances com certeza o sucesso de uma medalha olímpica lá na frente, bem lá na frente. É isso que a gente torce para ti, Bruno, aqui da nossa terra, merece tudo de bom. Parabéns, amigo, e boa sorte na França agora. Valeu, obrigado e bons ventos a todos os telespectadores do canal e sucesso para todo mundo. E aí, galera do Norte Companhia. Queria desejar meus parabéns, esses seis anos aí de trabalho, desejar bons ventos a todo mundo e que muitas águas ainda para rolar em um futuro longínquo. Não saia daí, no próximo bloco tem o quadro Dicas de Manutenção. Projetado para ter muito torque, mesmo com baixas rotações, ele é muito mais leve do que o popular OptiMax 150 e com pelo menos 20% menos peças que os similares de outras marcas. Dicas de Manutenção. E aí, galera do Norte Companhia. Dicas. 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 Obrigado.